Primeiramente, mais uma vez, queria agradecer a Deus, meus representantes, familiares, a diretoria, todo esforço foi feito, foi possível. Então, queria agradecer a vocês todos que mandaram mensagem em redes sociais pelo carinho, mas queria agradecer pela torcida. Então, fico muito feliz de ter levantado o título, ter participado da melhor forma possível. Estou feliz que vou permanecer mais dois anos. Queria agradecer a toda a esforça de todos vocês.